Para a galera que está curtindo a Campus Party e escutando a Rádio Geek, não percam a oportunidade de conhecer e se hospedarem no hotel mais descolado, criativo, eclético, original e positivo de São Paulo. Ibs Style Barra Funda e tem descontão rolando para campuseiros. Corre e garanta o seu voucher na rádio antes que acabe ou acesse ibis.com. Estúdio móvel da Rádio Geek, inovação e tecnologia, para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. Começou pessoal! Chegamos! Direto da Campus Party, décima primeira edição... Eleven! Hã? Edition. Eleven Edition. Não, é que bom. Gostar é muito curto. Timing. Gostar é só... Timing ruim. Gostar é só no Street In. Começou assim já. Cadê a música? Cadê o som? Cadê o fundo? O que eu já fiz aqui logo quando cheguei? Derrubei todas as latinhas de cima da mesa. Eu vou participar hoje com vocês. Aê! Aê! Uh! E aí? Cara, cheguei aqui na Campus Party. Primeira coisa que eu vi logo na entrada. O quê? Carro de corrida logo na entrada. Tinha um carro da GT1. GT1. E tinha um carro da... Simulador também ou não? Não tinha uma Stock Car ou de Stock Car na entrada. Tinha simulador de asa delta. Corrida de drone. É o bom que é Sport que você não se machuca, né? É tudo simulado, né? E se o drone acertar a sua cabeça? Machuca. Ah, não. Isso é verdade. É... E você é meio retardado, né? Se você mesmo se acertar com o seu drone. Eu vi aqui no stand... Tinha uma arquibancada pra galera ficar vendo os droninhos andando sozinho com câmera. Eu vi aqui no stand da Ford. Pode fazer merchan? Não. Não pagaram aí. O stand da Ford é da Ford. Ford! O stand da Ford gigante. Patrocina a gente. O novo Mustang. Que agora tá sendo vendido aqui. Você vai ver de velhinho andando de Mustang por aí, né? Quanto vale um carrinho desse? Ah, ele passa das 200 estalecas. 200 mangos. 200 mil tamers. Mil tamers. É um motor 5.0... Sei lá quantos cavalos. E quanto custa no posto de gasolina? Muitos bitcoins. Vamos falar de criptomoedas. Muitos bitcoins no seu posto de gasolina. Ó, o bitcoin tá parecendo aquela URV, né? Cada hora tem um valor, né? Vocês achavam que ia ser diferente? Não, eu não. Eu achava que ia rolar o que tá rolando. Tipo, tá oscilando bastante pra baixo agora. É a nova bolha. Eu tava vendo lá fora também uma palestra de criptomoedas e o cara falou do bitcoin. E ele falou assim... É... E o que você faria? Você recomenda investir agora? Tá no momento? Sim... Veja bem. Ele não, assim... Ele falou... Não, eu tenho a versão a risco e tal. Parece aquele programa do Silvio Santos, né? Que fica com o fone. Sim, não, sim. Acho que assim... Essa é uma coisa muito complicada. Você ter uma pessoa que vai te falar... O cara não é o seu consultor financeiro. Você não tem um vínculo de business com o cara. De repente, o cara fala pra você que é bacana investir. Você investe e aí leva um tombo. Como é que fica essa relação? Os caras não falam, não. Mas acho que a onda do bitcoin começou assim, né? Realmente, o cara, assim, não falou. Não falou. Não, mas... Tem que ver. Tá oscilando bastante. Tipo, expôs os riscos, mas não falou. Combra tudo agora. Põe toda a sua vida lá dentro. É, mas acho que essa onda de bitcoin começou assim, né? Um começou a falar... Ai, que legal esse negócio, gente. Algumas pessoas começaram a ganhar dinheiro. É o Luke Skywalker. E aí todo mundo foi atrás. Não, esse é o Luke. É o Luke. É aquele bairro do amigo dele que morre. Vou contar uma coisa pra vocês. O expediente da rádio acaba às 10 horas. Aí... Acaba às 10 horas. Não, mas... E aí pedindo... Acabou. Pois é. E aí perguntaram se a gente podia ficar... Fazer uma hora extra. Porque o Otos Papos não podia a outro horário. Muito bem, hein? E aí eu disse, eu posso, o Gabriel pode, porque nós gostamos deles. Ai, Costal, vai sair cara isso. Costal, a gente não recebeu tanto elogio assim. Vai sair cara, hein? Vamos ter que cozinhar o Camp Noodles, tá, galera? Ai, meu Deus do céu. Agora, o que a gente vai falar, Costal? Que não tem pauta hoje. Hoje é pauta livre. É. É mais legal. É mais legal. A gente tava falando da última vez. No último programa, no programa número 42. Você não vai falar da saga do Citroën C3, que a gente ninguém aguenta mais essa porra, não. Mas agora eu peguei o carro. Tá ótimo, lindo, maravilhoso. Sim. Não acredito. Palmas aí, Gabriel. Ei, o carro chegou. É legal o carro. É bom o carro. É da patroa. Ficou bacana. Ela gostou. Esse é o WhatsApp? Ai, sem ler eu não sei qual é o número do WhatsApp. 973136617. Aê. Nossa, eu me sinto tão burro perto de vocês. A minha memória ainda serve pra alguma coisa. Quem é você? Memória, oi? Quem é você? Oi. Oi, oi. O que a gente vai falar, Costal? Hoje a volta é sua. Agora eu fiquei curioso, porque faz um ano que ele tá falando dessa saga, e eu quero entender o desfecho agora. Desde a versão 2014, né? No último capítulo, você vai mudar de canal? Eu tenho um ponto de curiosidade que aconteceu. O que aconteceu? Você recebeu o carro. Marcamos o dia pra pegar o carro. Não, mas não teve entrega técnica, né? Não teve. Aí, ó. Que coisa feia, né? Porque a gente foi pegar o carro no feriado. E aí, o entregador do carro, que tem um cara na concessionária que é o entregador. É a entrega técnica. É tipo, o cara lê o manual e ele conta pra você. Porque ninguém lê manual. Eu leio. Aí, é então... Eu leio. É isso aí. Aê, aê, aê. Aqui, lê o anotão do manual. Pra quebrar, você tem que saber como funciona. Aí... Aí, o que aconteceu? O vendedor entregou, foi muito gentil lá. Olha, eu não sou entregador técnico, mas eu vou aqui explicar mais ou menos. Ele foi explicando. Ele falou assim, ah, como é que eu destravo aqui, ó? Como é que eu travo a porta da criança atrás do vidro, né? Ah, eu não sei. Ah, peraí, deixa eu ver. Começou a apertar os botões no multimídia lá. Ah, nossa. É, acho que é aqui. Aí, descobri que tem um botão com uma ergonomia horrível. Do lado esquerdo do volante embaixo. Tipo onde é a chave do Porsche pra ligar, sabe? Ah, tá, tá. O lado errado, assim. Aham. Achei o botão, mas beleza. Mas você sabe que a chave da Porsche era assim, né? Por causa de Le Mans. É, por causa das corridas, né? Das corridas, é. É. O cara, ele... Olha só, como a gente é cheio de controle útil, né, cara? Nossa, que conhecimento útil pra caramba! Em roda de bar foi muito sucesso. É, meu Deus do céu. Aí, o que aconteceu? Pegamos o carro, saímos da concessionária. E aí, a gente encontrou a vendedora da outra loja, que não tinha entregado o carro pra gente. Naquela loja, ela começou a trabalhar. Ah, ela foi mandar currículo? Naquela loja, naquele dia. Muito legal, hein? Aí, eu falei, cara, quer dizer, a outra loja mesmo, realmente, tá acontecendo alguma coisa. Tá indo pro buraco. Aí, o vendedor apresentou o gerente da loja pra gente. Ah, aqui o gerente, tá bom, valeu, obrigado, tchau, vambora. Depois de um tempo... Eu não vou falar o nome do gerente aqui, mas assim... O Zé. É o Zé, o Zé. O Zé. O Zé Citroën. Eu descobri, assim, eu falei, cara, que engraçado, eu conheci nome de algum lugar. Era o nome do gerente da outra loja. Quer dizer, mudou de grupo. Ah, dança de cadeira. Agora, nessa loja tinha o carro, né? No final, eu comprei o carro do mesmo gerente, em outra loja, de outro grupo. Aconteceu isso. Ah, ele ganhou duas comissões, né? Não ganhou nenhuma, porque na outra ele não ganhou. Então, mas agora o final é, você tá feliz? É, o cara da patrô, assim... Não é possível, depois de três meses, o cara... Vou explicar o que aconteceu, ó. Não, tá... Eu estar feliz é o seguinte, minha esposa está feliz, o carro é dela. Então, eu estou feliz também. E... É isso. Que coisa linda. Hoje eu encontrei um rapaz que tava fazendo uma entrevista, ele tava com uma aliança, tava escrito, player 2. Player 2? Justo. Player 2, ou seja, quem manda lá não é ele. Ele é o player 2, e aí vem alguém que é o player 1. No Peru tem o select start ali no controle. Você é o Mário Verde, né? Eu sou o Luigi, é o Mário Verde. Não, mas é ganhar em casa. No talão de cheque, eu sou o E.O. Eu não ligo. É, o E.O. Eu, talvez, pode ser esse aqui, né? Eu não tenho que tomar muitas decisões, então eu não ligo. Eu quero ser feliz, não quero ter razão. Ai. Muito bom, mas foi legal. O carro é bem gostoso, bem durinho, bem silencioso. Já deu cavalo de pau? Parece econômico. Já cantou pneu? É um pneu automático que não faz cavalo de pau. Cantou pneu? Ele só anda. Dá pra desligar. Se acelera ele anda, parece um topodídeo, assim, andando assim. Dá pra desligar. Parece um rantaro. Dá pra desligar. Esses dias eu tava... Acho que foi o Chus que me passou o link do vídeo lá, do simulador lá. Ah, o simulador que a gente gravou na... Vocês só me sacanearam naquele simulador, não só tem erro passando em cima da grama, né? Você ganhou. Não, você ganhou, eu fiquei em segundo. Não, eu ganhei. Não, ele ganhou, eu perdi. Eu fiquei em segundo. É, você ficou em segundo, mas assim... Eu fiquei em décimo oitavo. Na filmagem só tem eu em cima da grama. Mas você só fez isso? Mas ganhando? Mas... Eu senti uma maldade naquela edição. Eu tava me recuperando do último acidente que eu sofria. Minha perna não tava boa ainda pra trocar marchas, essas coisas. Ah, costal. Foi a primeira vez que eu mexi num simulador, não sei a experiência de vocês. Mas eu saí de lá cansado. Cansa. Eu fiquei suado. Eu fiquei suado. Não, você viu o que ele tava falando? O cara falou lá... Acho que foi de vergonha que eu fiquei suado. Porque só o freio tem cem quilos de peso. Cem quilos. Cem quilos. A trezentos por hora na reta tem cem quilos de peso. Então tem que ter uma... Tinha um pistão hidráulico naquele simulador lá. Se pisava era duro mesmo. E ele vai ficando duro conforme vai aumentando a velocidade, né? Mas foi muito legal ali. Acho que foi um... Eu gostei. Eu gostei do simulador. Eu vi vários simuladores aqui também na Campus. Ali na parte aberta tem bastante. Tem bastante simulador. E aqui dentro também. Tem muito aqui. Inclusive nos estandes dos... Dos geeks aqui todos em volta da gente. Como assim nos geeks, pô? É. Nossa. Nossa. A gente aqui. Tem simulador aqui. Os geeks todos aqui. Todos aqui. É. O simulador é uma coisa interessante. Tipo eu aqui com a minha blusa dos Cavaleiros do Zodier com os geeks ali atrás. Né? E eles que são geeks, né? Ah! Eu não vi simulador de moto. Eu vi de Asa Delta. Asa Delta. Eu vi simulador de... De carro de corrida normal. Eu vi de... Simulador de hamster. De montagem de hamster. O que mais que eu vi aqui? Cara, uma coisa... Eu achei fenomenal. Implantaram um chip numa barata. Hã? E aí você apertava no celular. Assim a barata andava pra onde... Barata real. Barata de verdade. Barata de verdade? Barata de verdade. Pegaram um chip implantado nas costas da barata. Aí a barata ia andando. Aí você apertava o botão do celular e ela virava pro lado. Assim. Você tinha um controle remoto da barata viva. Dá pra fazer uma corrida de barata. Remote Coco Road System. Gente do céu. E o direito dos humanos das baratas não vai brigar, não? É. Os Coco Road Rites. Meu Deus do céu. Que nojo. Não, isso é... O cara é um escatobiotrônico. O cara que vem vivo. Viu, isso deve ser legal pra assustar a esposa, né? Essa barata deve ter andado no cocô. Cara, agora imagina se a tua esposa descobre um negócio desse e instala um chip desse em você. Ela já tem. 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 É uma celular. Ele vibra assim e ele já sai andando assim pro lado. Você nem sabe. Você tá com o negócio no bolso e vibra. Você vai... Ai, caramba. Acho que é pra esquerda. Ai, caramba. O... Mas esse negócio de você fazer implante em seres vivos... Eu fiz. Foi implante? Na campus... Aliás, exatamente um ano. Na campus passada, eu encontrei um pessoal aqui que tava fazendo justamente essa experiência de implantar seres humanos com um chip NFC. Aham. E aí eu fiz a experiência com eles. A gente foi até o laboratório deles. Eu fiz o implante. Me tornei um ciborgue. Porque agora, pela definição do ciborgue, que é o humano que usa dispositivos eletrônicos implantados... Você tem um grão de arroz no meio do seu corpo e você fala que você virou um ciborgue. Eu sou um ciborgue. Aqui, ó. Não cybernetic, não. Dá pra ver? Ah, tá aqui. Pô, não incomoda não esse negócio, não? Não incomoda não. Não incomoda nada. Inclusive, é da Visa, ó. Não consigo pagar. Não incomoda nada, não. Eu sou um ciborgue. Eu não consigo tomar banho nesse lado. Eu ainda não entendi. Não incomoda nada. Eu tentei usar ele. Na verdade, eu coloquei com o intuito de ser uma cobaia. E as poucas, quatro ou cinco vezes que eu tentei usar ele na vida real, eu não consegui. Porque daí você é rastreado. Não, por exemplo, ontem no hotel, que eu tô aqui do lado da campus, né? Porque pra não pegar o trânsito aqui de São Paulo, a gente tá, num momento, na Zona Norte. E eu moro no Extremo Sul. Então eu tô, durante essa semana, ficando num hotel aqui do lado. Pra quem não é de São Paulo, são mais ou menos, tipo, nove horas de trânsito, entendeu? É. Tô aqui em outra cidade. É. Você perde o dia de trabalho se você... Extremo Sul. Moema não é Extremo Sul. É tudo bem, né? Pô, e aí... Parelheiros é Extremo Sul. E aí eu tentei colocar a chave do meu quarto, cadastrar ela no meu implante. Porque aí eu poderia abrir a porta. É a mesma tecnologia que se usa no bilhete único. É aquele... NFC. NFC. Nier Field. Poderia usar no celular também? Se você fosse celular, você poderia fazer com o celular. Exatamente. O meu celular eu consigo colocar ele em cima da minha mão e ele aparece, os componentes do chip. Mas na vida prática, que é apagar o metrô, abrir a porta do meu quarto, eu ainda não consegui. Mas quem sabe quando chegar a tecnologia, às vezes, por exemplo, a fechadura do seu carro só reconhece a sua mão. Então quando você pega na fechadura, ela já reconhece que aquela mão é sua, você tá cadastrado e aí você pode entrar no carro. E isso ele tem uma bateria, uma vida útil, como que funciona? Eu não perguntei, eu tava tão na vibe de virar um ciborgue que eu não perguntei. Você colocou uma mão no seu corpo e não viu. O bilhete não, mas ó, o bilhete único também não tem bateria. Não. Não, não tem, mas... É por irradiação. É por irradiação. Você manda um sinal pra ele e ele responde com outra coisa. Quase uma indução, ele bate e volta. Não chega a ter um dildo lá dentro que vibra com a energia e fundica? Tem alguma resposta, não sei exatamente como é que funciona o detalhe, mas assim, ele não precisa de energia. Não, ele bate e responde o sinal. Você tem um direitura que manda energia pra ele e que faz ele dar o retorno. É um replicador, né? Agora assim, pensando nas aplicações que isso pode ter, inclusive na indústria automobilística. Já tem, né? Desse jeito, inclusive com esse exemplo que eu dei, do carro só ligar com você. Hoje na verdade tem as chaves, né? E o carro já... As chaves são NFC. As chaves já são NFC. O carro já ajustar a temperatura, o espelho, a altura do banco, pra você. Você segura no volante, ele já reconhece que você é você, você não é a sua esposa. E aí já, sem você dar nenhum tipo de comando, sem você fazer nada. É, ele já te manda pro destino falar se você quer ir para o trabalho ou pra tal lugar. Já te recomendo os lugares que você quer ir. Passa a vida da sua vida. É um futuro que não tá muito, é uma coisa assim, que não é tipo longe, assim, tipo exterminador do futuro. Não, já tá aí. O mais interessante é assim... Não, os carros hoje já são rastreados, né? Com tudo, né? Tanto é que já tem hacker que já consegue pegar e entrar num carro... Aconteceu com os carros da Chrysler, né? É, do lado de fora. Pergunta de quem não sabe nada. Eu vejo muitos poucos carros com teclado numérico na porta, pra abrir a porta. O que é aquilo? É só a Ford que tem. Tá. O Tauro tinha, né? Tá certo isso? Pra que serve? Não, isso daí eu questionei e eu fui atrás pra ver o que que era. Você tá com o seu Ford Fusion, não fazendo merchan pra Ford, mas a Ford é a único que tem. E ele tem um teclado numérico na coluna da porta. Você tá com o seu Ford e você quer correr na praia, quer fazer um correr na pista de caminhada, só que você não quer levar a chave. Você coloca a chave dentro do carro, fecha a porta, coloca seu código e corre. Ou seja, ele é uma fechadura. É uma fechadura. Daí você vem, coloca seu código e abre. E não é recomendado que você use sempre, é só em ocasiões especiais? Não, não, não faz. Você pode usar como você quiser, você coloca o código. É menos seguro do que a chave, não. Não, é tão seguro quanto. É. O que que ele serve? Ele serve pra você colocar a chave dentro, fechar o carro e correr, nadar, vou pra piscina, vou pra algum lugar, vou pra praia. Você não precisa ficar carregando a chave. Ou você não quer riscar a porta do carro com a chave? Não, mas essa chave... Sem querer. As chaves, elas são aquelas chaves presenciais. Tem muita chave pra aproximação. Se você chegar perto, ele abre. Ela já abre. Que é o NFC. É. Que é o problema. Até pra ligar o carro. Daí você precisa estar na chave. A chave não precisa estar no console ou no painel. Ela pode estar no bolso da calça, da bolsa. Eu vi um case, muito engraçado outro dia, mostrando a diferença entre a BMW e a Mercedes pra fazer esse sistema de abertura de porta. E a BMW fez um aplicativo que você baixava o aplicativo, aí você chegava perto do carro, abriu o aplicativo, conectava na rede da BMW, aí mandava abrir a porta do seu carro, o seu carro tinha que estar cadastrado, aí a porta do carro abria. Aí a Mercedes fez um negócio na chave que você só chegava perto da porta abrida. É, não. Falou assim, pô, olha o trabalho que os caras tiveram pra fazer o negócio. Aquele Equinox, que é o SUV médio, que agora tem a Trailblazer, tem a Tracker, e tem o Equinox, que é um dos SUVs mais vendidos no mercado americano. Ele tem a partida remota, então assim, você tá conversando, sei lá, vou pra minha casa. Eu aciono a partida do carro já no controle remoto, antes de entrar no carro. Você vai esquentando o motor. É, é, já é resfriando. O ar-condicionado já liga, aquele carro já liga. Mas assim, bom, o programa hoje virou, tira a dúvida do burrão que não sabe nada de carro, sou eu. E a gente mente pra caramba. Pô, eu vi propaganda da Audi, se não me engano, que o carro vai até você. Tem um Audi que ele já... Tem um monte de fatores, ele tem câmeras no... Não é tipo assim, eu compro um aqui em São Paulo e uso na Marginal, ele funciona. Não. A Audi já tem, acho que é o A4, último modelo, ele tem o Lane System lá. Aquele parque assim. Ah, não. Não, o Lane System. Ele não sai da faixa. Você tá na Marginal, tipo, ligou o Lane System, você pode... Você não deve, mas você pode até soltar o volante, assim, que acaba por cima do volante, você vê que o carro fica... É aquele sistema que ele fica na faixa. É, e você configura que distância você quer manter. A Toyota também tem isso em carros fora do Brasil, que você configura a velocidade que você quer ficar, que é o cruz de control, a distância do carro da frente que você quer manter, por segurança, você configura, você que configura, vai ficar 10 metros, 20 metros, 30 metros. E... E ele tem a frecha de emergência também. Não, e aí, se alguém entrar na frente, ele freia sozinho também. Ele tem uma câmera que ele fica lendo as faixas. Que é o Collision Avoidance System. O Peugeot 3008, agora, ele tá lendo placas. Ele tá lendo a placa de sanitização. Ah, mas isso a Prefeitura de São Paulo já faz com a sua placa há muito tempo. É, mas pra... Mas ele é a placa da rua, né? Ele é a placa da rua. Você tá indo viajar, você seta lá que eu quero pegar Castelo Branco, que é 120. Você saiu da Castelo Branco e entrou numa outra rodovia, que é 110 por hora, quando ele lê a placa 110, ele já baixa a velocidade pro limite da pista. Então, são tecnologias... E aquelas placas do interior que estão cheias de tiro, cheias de pichação em cima. Como é que ele vai entender? Lá na moça do Veroeste? Velocidade... Zois. Nossa! Modo de fuga. Não, mas são tecnologias que eu acho que o dirigir acaba ficando chato, né? Porque... Cara, mas eu acho que quem quer dirigir com emoção vai pro autódromo, não é na rua. Não, eu acho que não. Não precisa ser com emoção. Eu acho que você... O dirigir, pra mim, pelo menos, dirigir é um prazer. A noite, pegar uma estrada bonita. É, mas todo dia indo pra trabalho e voltando. Não, todo dia não. Indo trabalhar, não. Pegando igual o Prêmio Muxuzzi, que vem aqui pro evento, gastando nove horas, tem que pegar um hotel aqui perto. Pra eu andar dez quilômetros. Isso que não é que eu tô saindo da cidade. Passar pra você ser três vezes. É um lugar, não. Esse é o tipo de condução chata pra caramba. Ninguém... Ah, prazer ou dirige, não. Você só encosta sua carcaça num lugar e quer que alguma coisa te leve pra outro lugar. Você quer se deslocar. Mas, então, já estamos num nível que isso é confiável? Tem algum carro que hoje eu poderia ir pra minha casa daqui do evento? Não, aqui no... Não, aqui no... Tem o Tesla, mas o Tesla... Não, mas, ó, não, então. Você tem os níveis de carro autônomo. É, mas o Tesla... Que vão de um a cinco. Os cinco ao cinco por cento autônomo que não chega a ter volante, pedal, não tem nada. É, mas a realização brasileira não deixaria, né? É um sofá. É um sofá. Você abre a porta, senta num sofá e ele te leva. Não, mas o Tesla, ele consegue dirigir no modo autônomo, mas, assim, depende muito da pista também, do que ele lê. Aqui, um Tesla no Brasil, não sei se ele conseguiria ler todas essas... Então, tem vários projetos de carro autônomo em teste nos Estados Unidos, Califórnia, na Europa já tem alguns lugares. Acho que na Suécia, na Finlândia, tem um ônibus que sai do aeroporto e vai pra cidade e ele é cem por cento autônomo. Só que esse ônibus, ele anda a estonteantes 25 quilômetros por hora. Então, assim, eles, na dúvida, pra não matar ninguém atropelado, o negócio vai bem devagarzinho. O máximo é dar um esbarrão, né? Só que, assim, eles estão economizando um motorista, cobrador, tudo, né? Não, e assim, erro humano também, né? É um quadrado, é um pampuma gigante com porta, você entra, passa a mala... Não, e tem o erro humano também, que queira ou não queira. Deve tocar a música igual elevador, assim, vai tocando a música em sorvete. Eu fiz isso com um tipo de pesquisa que diz, é uma pergunta, que diz que o erro humano é mais ou menos incidente do que o erro da máquina? Não tem erro de máquina ainda, então... Não tem erro de máquina. Não, não é que não tem erro de máquina. Assim, teve um acidente com a Tesla, acho que foi ano passado, né? Não, não tem porque não tem na rua. Não, mas tem, não. Os Teslas modelo S, eles já são teoricamente autônomos. Mas versão 1, né? É. Pra ser a versão 2, que nunca teve um acidente. Não, então, teve um acidente... Teve o primeiro acidente fatal, já teve. Teve um acidente fatal, que foi lá, a Tesla foi investigada, realmente foi um erro da máquina. Mas é, o que aconteceu? Um caminhão fez uma conversão proibida na frente do carro, e as câmeras não entenderam, o sistema não entendeu. E o sistema não previu isso daí. E o carro passou e bateu. Mas assim, sempre vai ter esses ajustes, mas assim... Chegou um WhatsApp aqui do ouvinte, no 11973136617. Você pode participar da nossa programação ao vivo aqui da Campus Party. Participar! O ouvinte Augusto pergunta... Se vocês viram o vídeo do carro autônomo da Tesla, que previu o acidente e parou. Eu vi. Eu vi. Eu vi esse vídeo. Eu vi. Foi também ano passado. Mas era vídeo de verdade? Era de verdade, era de verdade. De autopista. Não, ele tava numa autopista. Acho que ele tava gravando mesmo. Não, assim, o carro tem câmera, ele grava também. Ele tem uma memória, ele grava tudo que tá passando. Não dá pra mentir. Porque se ele bater... Não, não dá pra mentir. Se acontecer alguma coisa, ele tem a evidência. Então, aí, você vai se perguntar, de quem que é a culpa? É de quem fabricou? Não, é do carro, de quem fabricou, é do software, é do hardware. Mas ó, quando o cara aceita o autopilot lá no menu do... Ele aceita um termo de uso que diz que ele nunca vai soltar a mão do volante. Aham. Ele vai estar atento. O mais interessante desse vídeo do acidente é que é o seguinte, o carro previu o acidente antes dele acontecer. Ele viu a movimentação dos carros na frente, estranha, e o carro começou a frear, o acidente não tinha acontecido ainda. Aí aconteceu o acidente e o carro já tava parado. Absurdo, absurdo. Não, é o futuro. Pessoal, aqui nas mídias sociais, acho que os campuseiros aqui estão entusiasmados com a ideia. Perguntaram, o carro tem algum tipo de caixa preta? Eu acho que a memória ele grava. Eu acho que tem um HD que ele grava, tudo é central, né? É, caixa preta, na verdade, o modo de dizer. É, não, não, ele... Todos os movimentos do carro são gravados. É, a central do Tesla é o carro que tem o maior pacote de sensores hoje no mercado, assim. É. Fora aquele Waymo do Google, que tá em teste ainda. Mas, ele grava tudo. É um computador, é um computador gigante, é uma tela de 11 polegadas. É que você, nesse caso, você tá falando de uma segurança onde o humano não tem uma interação tão ativa. Então, assim, quando aconteceu um acidente... Não, se fosse um humano, talvez ele tivesse batido, porque ele não ia ficar atento. Então, mas a questão é, respondendo a pergunta, sim, todos os movimentos são gravados, toda a telemetria do carro... Todos os movimentos estão friamente calculados. Também. E toda a telemetria do carro é gravada, porque, assim, num caso de um acidente fatal ou não fatal, vão se investigar de quem que é a culpa. É do cara que tirou a mão do volante, é do cachorro que atravessou na frente da pista, é do software que não conseguiu parar a tempo, é do hardware que quebrou, enfim. É, no final, assim, hoje, legalmente falando, a culpa ainda é do motorista. Ainda é. Não existe nenhum carro 100% autônomo que... Não, 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 não. Não dá pra ocupar o carro também. Ah, o carro... É, ah, o carro tava sozinho, o cara dormiu no banco e deixou o autopilot funcionando. É a mesma coisa... Ah, bateu em alguém. Puxa vida. Mas o cara devia estar acordado. É a mesma coisa num avião, né? É. O avião, quando cai, assim, de quem que é a culpa? O piloto dormiu, o piloto deixou o piloto automático e foi dormir, quebrou uma peça, a turbina falhou, faltou gasolina. Eu tenho uma coisa muito sedimentada em relação ao acidente aéreo. Ah. O acidente aéreo nunca é uma única causa. Não, tem várias. É uma cadeia de eventos errados... Mas é igual acidente automotivo também. Que culminou em um ponto onde alguém errou. Então, mas é igual acidente automotivo também. Nunca é uma coisa só. Sempre é um fator, N fatores que ocorre. Que pode ser uma falta de manutenção. Eu tive, por exemplo, vou falar no meu caso, eu tive um pneu furado a cento e pouco por... A cento e vinte ao limite, é? A cento e vinte por hora? A cento e vinte porque, afinal de contas, a gente anda dentro do limite de velocidade. Na castelo branco, eu tive um pneu furado, pneu traseiro, que é o pior pneu pra se furar. É, você perde estabilidade. Só que assim, consegui parar o carro a tempo. Por quê? O carro tava na manutenção, os outros pneus estavam bonitinhos, tava no limite. Perguntas, polêmica. Nossa, polêmica. Pedro Sater da Bahia. Ô, Bahia. Fale, meu rei. Oxe, mande. Oxe, cara, já é pra você ir aí com o Dendê. Fale, meu rei. Vocês viajariam dormindo num carro autônomo? Ah, não. Eu não. Ah, na ponta não. Não, eu não. Não. Eu... Eu vou falar uma coisa que você conhece. Cara, eu não durmo no avião, cara. Você acha que eu vou dormir no carro, cara? Não, não. Não, hein. Primeira coisa que eu falo, nunca dirijam com sono. Nunca dirijam com sono. Nunca. Uma vez, eu dormi no volante. Xiii. Grava. Foi feio, hein? Foi feio. É feio. Imagina o susto, né? Eu acordei batendo naquelas defensas de lateral de pista. Você acordou pisando, trocando... Eu acordei, ouvi uns barulhos, assim, de coisa batendo no carro. Eu abri o olho e virei o volante, assim, tava a um dedo de uma mureta. Eu dormi, gente, na linha reta, assim, então... Eu nunca tive... Eu não dormiria num carro autônomo, assim, no estágio atual dos carros autônomos. Eu adoraria poder dormir num carro, indo de casa pro trabalho. Não, qualquer carro, acho que não... Indo e volta. Tem uma outra pergunta aqui. Não assinaram. Ah. Os rios estão a todo mundo... No name. Vai, no name. No name. 05254 pra você. Já conseguiram diferenciar a sombra da rua de um buraco no asfalto? No carro autônomo? Nossa. Não, já há. Já há. Já há. As câmeras, elas acabam lendo. Não, mas assim... Uma coisa é que o olho humano vê. É, né? Uma coisa é que o sensor... Porque, assim, não são só câmeras. Eles têm sensores. Então, assim, o sensor, ele pode ser ultrassom. Ele pode ser infravermelho. O bicho morcego sabe a diferença de uma sombra pra um buraco. E, assim, você viu como o morcego via... É, boa. Tudo junto e misturado ali. Eu, é... Acho que faz uns dois anos eu dirijo... Ele enxerga porque ele não tem só a câmera que vê visualmente. Ele vê de outras formas. Ele vê através do ultrassom, de reflexão, de onda... Eu, uns dois anos atrás, eu fiz um test drive no Mini Cooper que tem aquele controle automático de velocidade adaptativo. Que é aquele sensor que ele manda 20 metros pra frente pra ele ler a velocidade do carro da frente. É assustador. Precisamos ir pro intervalo, aí temos... Eu ia zoar, não vou zoar mais porque... Vamos falar que eu sou machista. Então, eu não vou falar de quem é a próxima pergunta e nem zoar. Mas o que tá mais... Pode falar. O que tá mais próximo no sentido de ser mais popular e mais barato? O carro autônomo ou o carro elétrico? O carro elétrico. Eu acho que o carro elétrico tá mais próximo. O carro elétrico já é realidade. Já tem. Já é realidade. Só não tem bateria pro carro elétrico. Não. Posso falar? Posso falar? Ou o olho do nosso tal brilha. Na China. Fala ou não fala? Na China. Vou juntar China e carro elétrico. Olha que legal. Não. China, carro elétrico e celular ruim. Pronto. Celular ruim não. Tem os Almi. Ah, é legal. Então segura, segura. Deixa pra depois comercial. Depois do intervalo. É. Vamos lá. Você está na Rádio Geek e apaixonados pelo que fazem. Rádio Geek. A rádio oficial da Campus Party Brasil. Voltamos, amiguinhos. Direto da 11ª edição da Campus Party Brasil. Cheguei. Cheguei. Fui fechar a porta. Chegou ao meu nariz. Eu sou o Italo Pessoto. Eu sou o Batman Rodrigo. Eu só sei falar meu nome, Costal. Eu sou o Italo Pessoto. E eu sou o Tiago de Superman Shoes. E eu sou o Costal. Nossa, só eu que não sou super-herói. Ah, eu me sinto bandido. O Bart Costal. Eu sou o Homem Cueca. Ah, o Homem Cueca. Era o Homer, o Homem Cueca. O Homem Cueca. O Homem Cueca é um personagem de um cartunista brasileiro. Não, Angelinho? O Homem Cueca era brasileiro. É, brasileiro. Brasileiro. Ah, mas o Homer também fez um... Ah, não. Ele era o Homem Torta. Homem Torta? Era o Homem Torta. No episódio. O rosto dele. É, no episódio ele era o Homem Torta. Meu Deus do céu. Quanto conhecimento útil. É, nós somos geeks. A gente estava respondendo alguma coisa de alguém. Pois é. O que está mais... O que deram. O que está... Cadê? Acho que eu sumi e perdi a pergunta. O que está mais próximo da realidade? O que está mais próximo? O carro autônomo ou o carro elétrico? Aí você começou a falar de China e carro elétrico. E carro elétrico. E aí a gente ficou com medo. A China é o país... Outro intervalo? Outro intervalo? Pare com isso. Eu vou falar. A China já é o país que mais vende carro elétrico no mundo. Vende o quê? Carro elétrico. Carro elétrico. Mas também tem dois bilhões de pessoas lá, meu. Não, e eles têm uma política do governo lá que eles vendem um carro elétrico com uma legislação mais branda para carros de baixa velocidade. Então o carro tem um limite de até 50 km por hora. Tem até um clone do Up. Tem uns carrinhos esquisitos lá. Tem um clone de tudo, né? Land Rover. Mas como é o sentido de você ter um carro que corre numa cidade que não anda? Pois é. É, é por isso. É um carro urbano. Mas é engraçado que, pelo que eu li, esses carros elétricos, muitos deles são vendidos em áreas mais rurais também. Famílias pequenas, precisam do meio de transporte, o carro é barato, a bateria é chumbo ácida. Sim. É uma bateria... Não é essa de lítio, igual tem no Tesla, igual tem no Volt, no Volt. É mais barruda, né? É mais barata, né? É mais barato também. Dá menos manutenção. É igual a bateria do seu carro, a bateria de chumbo com aquela agulha dentro. É uma bateria... É menos fresca, mais... É mais rústica, mais rústica. É mais pesada, então o carro tem menos performance, tem uma relação de peso e potência menor. Mas também ela não dá tanto pau, não dá tanto problema. É, tem uma alimentação barata, ela tá lá no meio de nada lá, ligou a tomada, carregou. Hoje em dia tem os modelos de bateria, que pelo menos eu lembro de cor. Você tinha a de chumbo, né? Sim. Depois passaram a ser de níquel, né? Níquel cádium. Isso. Tem a com prata. Com prata também. E a super moderna, que é de lítio. É de lítio. Tem alguma outra coisa que dá pra fazer bateria? Então, agora estão descobrindo algumas novas tecnologias de bateria. Tem a de zinco. 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 E eu tava lendo a respeito de uma inovação, acho que o MIT tava desenvolvendo uma bateria pra armazenamento de larga escala. só que é pra, tipo, bateria residencial. Tá. Ou os industriais. Pra você gerar... Não, é uma bateria tipo do tamanho de uma caixa d'água. Aí você tem lá os componentes, os eletrólitos, tudo lá, tem um monte de coisa. Boiano. Eles descobriram uma forma de fazer aquilo sem precisar ter uma... Nossa. É uma rastão. Não. É o povo da Campos Paros feliz. É o povo da Campos Paros, feliz. Aê! Caraca, mano. Eles fazem isso às vezes aqui. Aconteceu ano passado também. Tem tipo uma ola. Rola tipo uma ola virtual aqui. Você falou de preço de bateria. Quanto mais nova a bateria, mais caro ela acaba ficando, né? Eu tava vendo esses dias... Então, justamente isso. Essa bateria do MIT foi desenvolvida a partir de um... de um desafio do governo, parece, americano, buscando tecnologia de armazenamento de energia que fossem possíveis com matérias-primas viáveis. Tipo, lítio. Existentes. Lítio você não acha em qualquer lugar. Não é em qualquer país do mundo que você consegue minerar lítio. Aí eles encontraram zinco, que é comum. Chumbo é comum. O problema do chumbo é que ele é pesado, né? Ele é pesado, né? Ele é meio cancerígeno. Encontraram baterias mais mundanos que você encontra de toneladas em vários lugares do mundo. Calma. E dava pra fazer uma bateria muito mais barata. Mas assim, especulando do nosso lado geek, vocês acham que vai chegar num momento da história, num futuro médio aí que vai acontecer uma coisa meio Dr. Brown que as pessoas vão colocar casca de banana no carro e vai funcionar e pronto? Eu acredito. Não nos próximos 10 anos, mas eu acho que vai se chegar. Não digo uma casca de banana, mas eu acho que vai ter uma fonte de energia que vai ser mais prática. Plutônio, sei lá, um... Aqueles que dão radônio. urânio... Vamos falar de evolução de carro elétrico, por exemplo. O primeiro carro elétrico foi aquele Jamais Contente. Jamais Contente. O que é? O primeiro carro elétrico Jamais Contente. Era de um espanhol. Desculpa, o carro chama Jamais Contente. Jamais Contente. Feito em 1888. Parecia um foguete. É. Ele parecia um foguete. O primeiro carro elétrico a fazer de zero a cem por hora. Olha lá. De cem quilômetros por hora. Jamais Contente. É o Gabs, é nós. Obrigado. Jamais Contente. Jamais Contente, caraca. De mil. É. Foi o primeiro carro a chegar a passar dos cem quilômetros por hora elétrico. Mas ele tinha uma autonomia pequena. Ele tinha uma autonomia pequena. Ele tinha uma autonomia pequena, mas assim, se nós tivéssemos seguido a linha dos carros elétricos, eu acho que nós teríamos carros voando hoje. É que na verdade, o problema é que a tecnologia da bateria não acompanhou a tecnologia do motor elétrico. Não, mas acho que não acompanhou porque não teve o incentivo para acompanhar. Teve a indústria do petróleo que era mais prática. É, o petróleo era muito mais prático. A diferença de um carro a combustão que tinha uma mecânica muito mais complexa era que ele podia andar 400 quilômetros. É, mas... E o carro elétrico andava 10. Foi mais prático. Era isso. Hoje, por exemplo, nós temos baterias que têm uma autonomia gigantesca. Tudo bem, que o custo de uma bateria, por exemplo, o custo de uma bateria de um Ford Fusion custa 36 mil reais. É. Ainda tem muito subsídio. Todos os carros elétricos nos Estados Unidos, todos eles têm subsídio. Boa. Olha só. Maria Eugênia na Campus Party. Opa! Fala, Maria! Manda! Escreveu. A indústria do petróleo atrapalhou a indústria dos carros elétricos? Sim. Sim. Vocês acabaram de falar. Sim. Teve uma briga no começo. Sim. A Standard Oil do Rockefeller. Sim. Eles criaram um monopólio. Claro, mas o cara é o cara do cara. Ele conseguiu padronizar a distribuição de gasolina. Mas... Ele padronizou a octanagem. Sim. O que permitiu com que os motores a combustão fossem mais confiáveis. E a partir daí... Sempre tem briga de tecnologia. Não teve briga de tecnologia? Acho que você conhece muito melhor a história do VHS com a outra tecnologia lá que... Betamax. Betamax. Betamax, pois é. Tem competição. Tem competição. Sempre teve uma competição. E sempre a gente acaba escolhendo o pior lado. Mas eu acredito que no caso do petróleo, ainda mais na época que isso aconteceu, né? No final do século XIX. Aham. Se matavam, né? Por conta disso. Se matavam. Hoje em dia, o cara da Betamax não mandou matar o outro lá. Como o Rockefeller deve ter feito. Até a energia elétrica tinha problema de patente naquela época ainda. É, do Tesla e do... Hoje é domínio público. Acho que também tem uma questão de... Essa questão de regulamentação. Tudo bem. Eu acho que na época, vai, que tinha energia elétrica e energia a combustão nos primeiros Ford's Tesla lá, teve uma briga. Só que assim, a energia a combustão tava mais, entre aspas, fácil. Porque se a gente tá seguindo na energia elétrica? A questão é... A gasolina tem muita energia de fácil estocagem. Um galão de gasolina contém muita energia. E ele pega fogo fácil. O fogo é uma forma de você dissipar essa energia. Então assim... Pega fogo, tipo, rápido, tipo explosão. É. Mas assim... O motor é explosão. Mas aí o motor, ele consegue consumir essa energia e transformar em movimento. Você pega os motores desde o começo do século, 19, até hoje, o princípio é o mesmo. Hoje eles mudam cabeça de válvula, cabeça de pistão, tamanho de pistão, coisas pequenas. É, o motor é combustão, ele tá no fim do ciclo de vida. Mas assim, não tem mais o que tirar ali. Tá no limite tecnológico do que dá pra tirar da potência da gasolina e tudo mais. Eu assisti na Netflix agora, tem um documentário chamado Rotten. Peraí que eu não consigo... Olá! Uh! Arrasta de novo as cadeiras. Tá rolando a ola! Obrigado. Campus Ola! Tem um documentário que chama Rotten, a origem do dinheiro sujo. São alguns capítulos e um deles é falando do escândalo da Volkswagen, do diesel TDI. Ah, sim! E como é que eles... É, o sistema da injeção eletrônica detectava quando tava sendo monitorado. Ele detectava o dinamômetro e mentia. E as leituras chegavam a 800% a menos. Era muito eficiente. Era vendido como um motor mais eficiente. É, mas... E aí descobriram que vários fabricantes estavam fazendo isso depois. Estavam fazendo a mesma coisa. Então, mas a pergunta é... Se a gente já sabe que o negócio polui, que o negócio coloca partículas de metais pesados no ar e que isso vai te matar e que são 8 bilhões de pessoas no mundo com dois carros e blá, 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 blá... Por que que alguém não decreta uma lei e fala a partir de hoje está proibido o carro a gasolina? Porque tem gente que ganha dinheiro em cima disso. Tem muito dinheiro, tem muito emprego, tem uma questão política muito forte. Hoje, por exemplo, se tudo vira elétrico... É um caos mundial, porque assim, acaba a postura de gasolina. Tem um documentário, o Cosmos, aquele programa Cosmos que tem a seriado, o Cosmos. Tem esse aí. Então, tem o Neil Tyson de Grasse lá. Um dos episódios fala... Vocês assistem muito documentário, eu só assisto Walking Dead. Tem um... Vida longa e próspera aí, um dos episódios, ele fala... Eu também não consigo fazer. Um dos episódios, ele fala do cara que calculou o tamanho da terra, o peso da... A idade da terra. A idade, é. A idade da terra. Esse cara que calculou a idade da terra, ele fazia datação por carbono. Aí ele descobriu que... E ele pegou uma amostra onde? Durante os testes dele, ele não conseguia calcular a idade da terra porque tinha contaminação de chumbo em todos os testes dele. Ele fez o laboratório mais limpo do universo pra não ter contaminação de chumbo e tinha contaminação de chumbo em todas as amostras dele. Aí ele começou a ir pra lugares distantes. Antártida. Ele foi no meio do Polo Norte, cavou numa montanha, sei lá, 50 metros, achou um floco de neve, falou assim, ó, não tinha chumbo aqui porque a impressão que dava é que tinha chumbo no planeta inteiro, no oceano, nas áreas. Então, não deveria ter. Mas ele tinha. Mas tem. Porque a gasolina, a gasolina tinha aditivo de chumbo e aí foi proibido depois desse cara, mas a indústria do petróleo tem a todo custo. É por isso que eu falo, invasão alienígena, bicho, o ser humano não tem jeito. Não, a gente não tá preparado, a gente é fomiga. Ó, outra pergunta, do Deadpool. Pergunta do Deadpool. Deadpool? Deadpool, oh my God. Oh my God. O que significa mudança nas octanagens? Octanagem é a... Não é o Dr. Octopus. É a capacidade que a gasolina tem de pegar fogo. De ela gerar combustão. De ela gerar calor. Então você tem uma gasolina de 80 octanas, ela gera um X de calor. Uma de 90 gera mais, uma de 100 gera mais. E aí mais força. É mais força. Antigamente, o que acontecia é que cada refinaria de petróleo fazia uma gasolina de um jeito. E aí cada uma tinha uma octanagem diferente. Quer dizer, não tinha um padrão, né? Não tinha padrão. O querosene era assim também. Quando o Rockefeller virou o rei do petróleo... O rei do petróleo? É, foi isso que ele fez. Ele padronizou. Ele criou uma empresa chamada Standard Oil e ele gerou uma gasolina com uma octanagem padronizada. Um querosene padronizado. Não era nem por causa do combustível de gasolina mesmo dos carros na época. O querosene eles usavam pra poder iluminar as casas. E como tinha querosene de qualidade diferente, o pessoal não conseguia regular a lamparina e as casas pegavam fogo. Então eles chamavam de... Era lamparina de segurança e você tinha que usar o Standard Oil na explodir. Pra sua casa não pegar fogo. Mas hoje em alguns países da América Latina, Chile, por exemplo, você abastece de acordo com a octanagem que você quer. 86, 90, 96... No Brasil, como é que nós estamos? Nos Estados Unidos também. Aqui é só gasolina comum e aditivada. A única diferença é essa. Aquelas pódium tem octanagem mais alta. E a pódium tem. Mas não é legislação no Brasil mostrar octanagem na bomba. Ah, e assim... Esses países mostram octanagem na bomba. Fazendo um adendo. Gasolina aditivada, ela não melhora a performance de carro. Não tem octanagem mais alta. Ela limpa os componentes, acaba fazendo uma limpa. Olha só, ela tem detergente. Gasolina aditivada não é pro carro andar mais. Não, ela tem um aditivo que ela faz limpar, melhorar um pouco a performance... Ela limpa... A limpeza de motor só. Ela limpa a câmera de combustão. É um detergente. Premium. Premium. Mas assim, não adianta você colocar num carro 2.0, 1.0, 1.5. É pra carro de alta cilindrada também. Motor de alta compressão. É. Não vai nem fazer diferença. Bom, chegamos ao final. Estamos chegando já na reta final. Ah, não! Eu tenho uma última pergunta. Acabou? Quanto pesa 1 milhão de dólares? Depende. Pra mim não ia pesar nada. Depende. É em moeda. É em moeda. É em moeda. É muito inútil. Uma vez eu soube disso. Eu queria compartilhar com vocês. É em moeda. Pra mim não ia pesar nada. Pesa 22 quilos. Em notas de quanto? Em notas de 100. Ah, isso seria... Eu carregaria facinho. 1 milhão de dólares em notas de 100. É uma mochila. E não. 22 quilos. Eu vendi mochila hoje. Eu carregaria facinho. Eu coloco na cueca. Pesa nada isso aí, imagina. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Obrigado pela participação. Vocês vieram lá de muito, muito, muito longe. De países distantes. Tão, tão distante. Igual o de Shrek, né? De tão, tão distante. Tão, tão distante. Far, far away. Por vocês virem até a campus. Imagina. Foi super gostoso. É uma... É um momento alegrador estar com vocês aqui. Obrigado. É muito bom estar aqui também. Master record de interação. Eu acho que devemos estar aqui todos... Todos os anos na Campus Body. Obrigado, campudeiros! Estaremos! Estaremos! Nos vemos, então, na próxima. Terça-feira tem programa. Terça-feira tem programa. Então tá bom. Vocês saem na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Tchau! WhatsApp da Rádio Geek. Onze, nove, sete, três, um, três, meia, meia, dezessete.